Muito na concentração para o show. Com vocês, Luísa Posse. Boa noite. O amor pegou de jeito, bateu fundo no peito. Vocês vão entender. Eu chego uma hora antes, quando eu preciso fazer tudo, né? Cabelo, maquiagem. Não vou mais pisar o fio. Eu é que não vou. Começo pelo corretivo, que esse aqui tem três tonalidades. Vou começar, né? Na prática é melhor para entender. Esse aqui, que é a cor da pele, começa pela olheira. Ó, já dá outra cara. Eu comecei a me maquiar muito cedo. Eu aprendi a passar batom no carro, andando, com dois anos de idade. Com quatro, eu aprendi a passar rímel no carro. E desde então, eu não parei mais. Eu não tomava remédio para não manchar o batom. Eu era uma piruinha, criancinha. Aí vamos para a base. Cor da pele, um pouquinho mais escura. Um pouquinho mais escura. E é tudo no dedo mesmo. Tem essa de pincel aqui, não, que é tudo meu. Sou eu mesmo, minha mão mesmo. Então, vambora. Não quero passar a vida. Sem que essa vida passe através de mim. Aí começa aqui o pó. Que é muito cheiroso. Deixa a pele, sei lá, blinda a pele. Deixa ela mais, uma unidade melhor. Uma textura legal também. Então, agora eu vou escolher a cor da sombra. A sombra do brilho funciona muito com a luz. Na verdade, maquiagem tem que ter brilho, sim. Faz parte total. Mas também tem as coisas foscas que servem muito, né? Que são usadas, mas essas a gente não percebe. É o que eu tô te falando, né? Que eu vou fazer daqui a pouco. Pra dar profundidade. Por exemplo, você não percebe. Às vezes a gente faz um traço, tipo assim. Vou pegar um pincel menor. Pra dar uma escurecida aqui, ó. Que a gente não percebe também, depois. Mas isso afina o nariz, ó. Super afina o nariz. Faz aqui também. Afina o queixo. É truque, gente. Tudo truque. Por isso que a gente parece o máximo. E tirar maquiagem é só a gente sabe quem a gente é. Isso aqui é bom pra quem não tem muito queixo. Tipo eu, que não tem, sabe, muito perfil, assim. Essa coisa marcada que eu queria ter, mas eu não tenho. Então a maquiagem ajuda. Essa sombra aqui, por acaso, ela é super prática. E ela é maravilhosa porque ela já vem com o iluminador que super combina com a sombra. Que tem tudo a ver, mesmo a tonalidade. Então já é ideal. Então começa aqui com o outro dedo. Aqui, pelo cantinho, que é onde eu quero iluminar. E vai subindo por fora. Pronto, ó. Esse olho, ele já tá quase legal. Aqui entra aquilo que eu falei pra vocês. Ele dá uma profundidade. Tô só marcando pra depois esfumaçar. O negócio da maquiagem também é que a gente não consegue ficar de boca fechada. É incrível. É horrível. Mas não dá. Eu acho que tem a ver. Um dia ainda vou descobrir por quê. Vai suavizando aqui do lado. Corvex no de cá. O cílio faz toda a diferença. Vocês vão ver. Pronto, gente. Não preciso mais de muita coisa, não. Agora vocês vão ver. Blush sempre sorrindo, hein? Acabei. Ah, não. Falta boca. Daqui vamos pro figurino, né? Então vou lá, hein? Me vestir. Volto aqui pra vocês verem. Bom, gente. Tô mega pronta. Agora só falta dar uma rezada, uma concentrada, pegar os músicos, técnicos, produtores, dar uma concentrada na energia, focar no show e mandar ver. Com vocês, Luísa Posse. Tá muito. Tá muito. Muito obrigada. Muito obrigada. Uch, baixa, do... Uch, baixa, do... Uch, baixa, do... Uch, baixa, do... Uch, baixa, do...